Então, a gente vai começar agora com o aparelho genital feminino. O aparelho genital feminino é um conjunto de órgãos que tem a função tanto de genital reprodutivo e tem algumas partes que a gente vai comentar que tem a função urinária que a gente vai comentar hoje e depois a gente vai abordar novamente na aula de aparelho urinário. Tem algumas partes que compartilham, como por exemplo, no masculino a uretra, no feminino o vestíbulo da vagina, na bulbo. A gente acaba que vira uma passagem para essas culturas. Então, quais são, pensem no aparelho genital feminino, quais são os órgãos que compõem o aparelho genital feminino? Bexiga. Oi? Bexiga urinária. Vamos pensar em reprodutivo, reprodução. Útero, o que mais? Oi? Ovarios. Oi? Trompa? A gente não chama mais de trompa, né? Chama de quê? Oi? O que chamavam de trompa seria a tubulterina. É a trompa de falópio, né? É tubulterina. Dizem o nome antigo, é tubulterina. Os cornos são, na verdade, do útero, né? O que mais? Canal vaginal. Canal vaginal, vamos pensar em vagina, né? Vagina. Canal vaginal é passagem. Se está passando pelo vagina. O que mais? Cérvix. Oi? Cérvix. Cérvix é uma parte do útero. Uma porção do útero. Ovario é parado. Ovario é a cérebro. A cérebro é... Nos humanos, a gente usa um outro termo. Mas os dois estão corretos. Qual é o termo que a gente usa? Quando a gente fala que tem câncer no... Côlum. Então, a cérebro é o colo, tá? Mas na anatomia animal, não estaria errado a gente falar colo, mas é muito mais usual e é o que eu vou utilizar aqui e vocês também falam a cérebro. Mas seria o mesmo, tá? Que a gente fala na mulher humana. Então, todos esses que vocês falaram e vestíbulo da vagina, que nos animais domésticos o vestíbulo é muito relevante, porque é comprido. Nas mulheres humanas o vestíbulo não é tão relevante, porque é muito pequititico. Então, geralmente eles colocam a vulva, quase como sendo que um órgão externo. E além desses, deixa eu ver se eu falei todos. Não, acho que eu falei todos. Quatro. Oi? Útero, vagina, vestíbulo da vagina, ovários e tubulterina. Além desses, tem também, é claro, a sustentação dessa estrutura toda, que é feita através de ligamentos, que são pregas do peritônio. Peritônio, vocês lembram o que é? O tal que falou pra vocês na primeira aula, na primeira ou segunda aula, peritônio é aquela membrana que reveste a cavidade abdominal. Essa membrana, ela vai recobrir vários órgãos. E quando recobre os órgãos genitais femininos, ele recebe um mong. Da mesma forma que existe o mesododeno, o mesocólogo, e eles são pregas que abraçam o dodeiro, que abraçam o colo, que abraçam o jejum. E aqui no aparelho genital feminino, a mesma coisa. Então, a gente tem órgãos externos. Quando você olha um animal, olhando numa vista caudal, você consegue ver essa estrutura. E tem órgãos que são internos, que a gente não consegue ver. Então, como órgãos externos, quais são? A vulva. Oi? A vulva. Ah, e tem um outro que eu não comentei com vocês. Clitóris. Clitóris. Eu não comentei com vocês na parte dos órgãos do aparelho genital feminino. Então, externamente, a gente consegue ver a vulva e o clitóris. Internamente, a gente vai ver o vestíbulo da vagina, a vagina, o útero com suas porções e as tubas uterinas e os ovários. Ok? Então, órgãos internos e órgãos externos. Deixa eu apagar a luz aqui. Externos, vulvas e clitóris. Internos, ovário, tubuterina, vestíbulo da vagina, vagina e útero. Todo esse aparato, todo esse aparato aqui, vocês conseguem ver? É sustentado por uma prega de peritônio. Essa prega de peritônio, a gente vai chamar de ligamento largo do útero. Ligamento largo do útero. Então, essa membrana aqui, está sustentando a parede no dorso, está sustentando o aparelho genital no dorso do animal, é chamado de ligamento largo. Então, esse material aqui, o ovário, o útero, eles não estão caídos dentro da cavidade. Eles estão sustentados por uma prega de peritônio, ou seja, por um peritônio que se desdobrou e foi em direção ao aparelho genital feminino. E essa prega de peritônio, da mesma forma que existe o meso-todeno, meso-cólo, ali a gente vai chamar de ligamento largo. Ligamento largo do útero. E dependendo da porção onde esse ligamento largo do útero está acoplado, vai ter um nome mais específico. Então, se estiver, por exemplo, acoplado na tubulterina, a gente vai chamar de meso-salpinge. Salpinge significa um tubulterino. Então, quando você tem uma salpingite, você tem uma inflamação na tubulterina. Salpinge é tubulterino. Então, meso significa ligamento. Ou uma prega, ou um ligamento. Se eu tenho um meso-salpinge, é um ligamento, que é uma parte do ligamento largo do útero que se fixa na tubulterina. Se eu tenho uma parte do ligamento largo do útero que se fixa no ovário, eu vou chamar de meso-ovário. Entenderam? E se eu tenho uma parte do ligamento largo do útero que se liga no próprio útero, eu vou chamar de meso-métrio. Métrio significa útero. Por isso que tem endometriose. Entenderam? Métrio é de útero. Mesométrio é o ligamento que está ligado no útero. Então, o ligamento largo do útero, a gente vai ter meso-salpinge, meso-ovário e mesométrio. Então, a gente consegue ver aqui esse útero de uma porca. Aqui faz parte do útero ainda. Vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente do útero das mulheres, humanas. E todo esse ligamento que vocês estão vendo aqui, esse tecido, que vocês estão vendo aqui, compõe o ligamento largo do útero. Se esse ligamento largo do útero está ligado aqui, no próprio útero, a gente chama de meso-métrio. Se está ligado aqui, no ovário, meso-ovário. Se está ligado aqui, na turba uterina, a gente chama de meso-salpinge. Salpinge com dois S. Meso-salpinge. Além desses ligamentos que compõem o ligamento largo do útero, a gente tem ainda o ligamento próprio do ovário e o ligamento suspensor ou suspensório do ovário. O ligamento suspensor do ovário a gente vai ver nas cadelas. Então, foquem nos outros. O ligamento próprio do útero é esse daqui. E o suspensor, a gente vai ver o ligamento nessa direção, mas depois a gente vai ver melhor na prática, porque a gente vai ver nas cadelas. Então, são esses ligamentos básicos que eu quero que vocês entendam que eles existem. E lá na prática a gente vai conseguir identificar. Alguma dúvida aqui? Não? O ligamento suspensor do ovário a gente vai ver. Isso. Ah, tem... Desculpa. Tem um outro ligamento que eu não coloquei aqui, que eu vou falar mais à frente, que ele não sustenta propriamente esse aparelho dentro da cavidade. Mas ele existe também, que é chamado de ligamento intercordual. Fica entre os cornos uterinos, mas não são todos os animais que tem, são os culminantes. Ele não faz parte da sustentação em si, tá? Mas ele é um ligamento que existe também. A gente já vê nos pequenos fulminantes e nos grandes fulminantes. A gente tem uma diferença um pouquinho diferente. Oi? Entre dois cornos, intercordual. Mas ele não é sustentação em si, tá? Ele não é sustentação do aparelho inteiro. Ele seria sustentação só do corpo ali. Não, ligamento lado do útero. Não, tá errado. Você pode agora. E o próprio termo, você falou do útero ou do ovário? Do ovário. Vamos setar isso agora. Corrigido. Ligamento largo do útero, tá? O ovário é só o próprio. É o próprio e o mesovário. Então, ó, recapitulando aqui pra corrigir o erro do slide ali. Eu tenho um grande ligamento que abraça, que é uma prega do peritônico, que abraça todo o aparelho genital feminino, tá? A parte que está interna, nem que está cavidade. Esse ligamento é chamado de ligamento lado do útero. Do útero. Esse ligamento lado do útero, ele é muito grande. E ele não está propriamente só no útero. Ele tem uma parte dele muito grande que está ligada no útero. Ele tem uma parte dele que está ligada no ovário. Ele é contínuo, tá? Mas uma parte está ligada no útero. Uma parte está ligada no ovário. E uma parte está ligada na tuba uterina. A parte que está ligada no útero, a gente chama de mesométrio. O que é um mesométrio? É uma parte do ligamento largo. Que especificamente está ligada no útero. Bom, a parte que está ligada na tuba uterina, a parte do ligamento largo do útero, que está ligada na tuba uterina, a gente chama de mesosalpinge. E a parte do ligamento largo, que está ligada no ovário, a gente chama de mesovário. Entenderam? Eu errei ele no slide, mas já corrigi. Entenderam isso? Existe ainda o ligamento próprio do ovário, que sustenta. O ovário é um ligamento bem... parece um ligamento meio tubular. Na prática dá para ver bem. E a gente tem também o ligamento suspensor do ovário, que é o que a gente olha nas cadelas. Ele é uma continuação. Ele é uma continuação do próprio ovário do outro lado do ovário. Tudo bem? Esclarecido? Pode falar. Mesométrio do quê? Do útero, métrio de endometriose, métrio é útero. Miométrio, o que é miométrio? A parte muscular do útero. Endométrio, aquela parte que escama. Métrio é útero. O salopitivo é da tuba? Oi? O métrio é da salopitivo é da tuba? Isso. Porque a tuba uterina, antigamente, era chamada de salpins. Ou também chamada de trompa de falópio. O falópio é um cara que descreveu isso. A gente não usa mais epônimos. Então a gente cancelou esse nome, trompa de falópio. Mas se vocês ouvirem alguém falar ou ler ele num livro, é a tuba uterina. E hoje a gente fala de tuba uterina. Tá vendo? Não confundam nunca tuba uterina com cornos uterinos. Não tem nada a ver. Tá? Por um terino é uma coisa. Coro uterino é outra. Ok? A gente vai chegar lá. Pra complicar um pouquinho mais. Mesovário. Meso salpinge. e ligamento próprio do ovário formam uma bolsa que protege o ovário. Isso lá na prática é lindo de se ver. Dá pra ver direitinho. Então o ovário, ele não tá exposto. Ele não tá... A gente não consegue acessar o ovário de forma tão fácil. Ele tá envolto de uma bolsa. Como se fosse uma bolsa, saca? E essa bolsa é formada por esses três ligamentos. O próprio do ovário, a meso salpinge e o meso ovário. Eles envolvem o ovário. Lá na prática vocês vão ver bem. Aqui talvez vocês tenham um pouco... Eu vou mostrar a foto. Mas talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade de entender. Mas na prática é bem esclarecedor. Então o que a gente consegue ver aqui? Nessa foto... Deixa eu ver se a foto interior tá melhor. Tá igual. Olha aí. Acho que não melhorou nada. Todo esse ligamento aqui, ó. Isso aqui é o finalzinho do corno uterino. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa foto. Ela é uma foto focada em uma porçãozinha. O finalzinho do corno uterino. Aqui, ó. Esse zigue-zague aqui é a tupo uterino. E essa estrutura aqui, ó. O formato de feijão é o ovário. Entenderam mais ou menos isso? Vamos ter outras fotos pra vocês entenderem melhor. E aqui tem um ligamento sustentando ele. Esse ligamento, quando tá aqui, ó. Nessa região, que é o útero, a gente chama de mesométrico. Se esse ligamento tá ligando nessa estrutura aqui, é mesossalpinge. Se esse ligamento tá pegando aqui, ó. No ovário, a gente chama de mesovário. E o mesossalpinge, mesovário e o ligamento próprio do ovário, que aqui não tá dando pra ver direito, mas ele tá por aqui, ó. Eles formam uma bolsa que fecham e encapsulam. Na verdade, não é encapsulam. Eles envolvem o ovário. Porque quando o ovário ovula, libera um ovócito, esse ovócito não pode cair na cavidade abdominal. Ele tem que cair nessa bolsa. E dessa bolsa ele vai ser direcionado até a tubuterina. A gente vai repetir isso mais à frente. A gente vai ver o que é só isso. Isso aqui eu sei que confunde um pouco, mas vocês entenderam ou tem alguma dúvida? Eu repito. Entenderam? Vistos os ligamentos, e daqui a pouco a gente vai voltar nisso, vamos falar agora porção por porção do trato genital feminino. Então a gente vai falar de distal até proximal. De ovário, tubuterina, útero, vagina, vestíbulo da vagina, vulva e clitóris. Você ia perguntar alguma coisa? Meu, professor, ligamento é peritônico? Ligamento é o peritônico que desce a cavidade. Ele sai da parede da cavidade e envolve o órgão genital. Então ele é uma parte do peritônico. É um dobramento do peritônico. Então começando pelos ovários. Os ovários têm diversas funções. Eles produzem o gameta, que é o gameta sexual feminino, que seria o rosto. Assim como o testículo produz o gameta também, só que é o espermatozóide. Eles se relacionam. E ele também produz hormônios. Então a gente fala que ele tem uma função de produzir gametas e uma função endócrina. Esses hormônios vão ditar. Não são os únicos, mas eles participam do controle do ciclo reprodutivo dos animais. Seja animal não humano ou seja humano. Tudo bem? Então os ovários têm essa função. E aqui a gente vê dois ovários com um formato bem diferente. E aí a gente classifica como monóptico ou político. Alguém sabe dizer, pensando nesses animais que estão aqui representados, o que é um animal monóptico e o que é um animal político? É um animal político. Isso. Então o animal monóptico é o que é um animal que geralmente, de praxe, não sei por que não possa fugir a regra, tem um filhote por gestação. E o animal político, como é o caso da porca, tem mais de um. Então a gente vê uma porca que tem três, tem um filhote, tem vinte filhotes. É um animal político. E isso espelha muito no formato do ovário. Aqui a gente vê um ovário com característica parecendo com uma mora, né? Vários lobuzinhos parecendo uma mora. Porque cada bolinha dessa daqui é um ovócio que está amadurecendo, né? É uma célula que está amadurecendo para depois ser liberada. E aqui no caso da vaca, que geralmente tem um filhote, a gente vai ver um só sendo recrutado, um só amadurecendo e sendo liberado para ser profundado. Então é isso que a gente classifica como monóptico e político. Tudo bem? Então os humanos, por exemplo, são animais monópticos ou políticos? Políticos. Oi? Políticos. Não, monópticos. Porque de trache tem um filhote. Por gestação. Não estou falando que tem uma gestação. Entendeu? Por gestação. Pode ter gêmeos? Pode. Pode ter trigêmeos, por exemplo. Mas de trache é um. Ok? Localização dos ovários. Essa localização dos ovários vai depender muito da espécie e vai depender muito também da condição do animal. Assim como o útero, como a gente vai ver. Se o animal está feio, se é um animal mais velho, se é um animal que já gestou muitas vezes, a gente vai ver que esse conteúdo, principalmente o útero, vai estar tendendo mais para a ventral, ele vai estar maior. Então acaba que muda um pouco a direção. Mas via de regra, a gente vê o ovário das cadelas, das gatas, bem cranial, muito próximo ao fim. Então a gente tem que lembrar lá da embriologia que o desenvolvimento embrionário do genital feminino, principalmente do ovário e do útero, vem junto com o desenvolvimento embrionário dos rins. Então assim como o testículo também vem junto com os rins. O desenvolvimento embrionário deles é junto. Em algum momento do desenvolvimento, eles separam e formam logo uma diferença. Então a gente vai encontrar ovários na cadela e na gata, próximo ao rim, bem cranial, próximo aos rins. Já nos outros animais, vaca, rego, a própria porca, o ovário é mais caudal e ele é um pouco mais ventral. pra ver, ali tá caudal aos rins. Oi? Tá certo? Não sei. Caudal aos rins e aqui cranial, abertura pélvico-cranial. Abertura pélvico-cranial é assim, aqui é pélvio. Abertura pélvico-cranial é aqui, é onde vai em direção ao abdômen. Então aqui seria a abertura pélvico-cranial. Que é muito mais caudal em relação ao susto, tudo bem? Entendeu, Alder? Mais ou menos, né? É. Eu vou mostrar uma foto. Então aqui, uma cadela. Isso aqui é um rim, tá? Isso aqui é outro rim. Tudo bem? Aqui é o útero. Aqui é o corno uterino e aqui é o ovário. Aqui é o útero, esse 19, o corno uterino e aqui é o ovário. Olha como os ovários estão próximos dos rins, tá? E aqui a gente vai ver lá nos carnívoros, né? Nas cadelas e nas gatas. Agora, olha só, uma vaca. Aqui são os rins. Se fosse uma cadela, a gente iria ver o ovário aqui, próximo aos rins. Mas os ovários não estão próximos aos rins, eles estão aqui, ó. Eles estão mais bem atrás. E se a gente pensar que aqui, próximo ao hílio, ó, nessa linha, é onde delimita a cavidade pélvica e a cavidade abdominal, a gente fala que ele está próximo dessa abertura cranial da cavidade pélvica, entendeu? Aqui é a abertura cranial da cavidade pélvica, aqui é a abertura caudal. Então, aqui a gente está vendo os ovários. Eles são mais ventrais, ó. Porque o útero deles tende a pesa, pendular mais para a ventral. Tá? Formato do ovário. Qual o formato de um ovário? Um ovo. Um ovo? Depende do ovo, né? Depende do ovo, não. Depende do ovário, né? Na verdade. O ovo é sempre o mesmo formato. O ovário tem o formato elipsoide, se a gente for pensar como sendo um ovo, que é um formato de elipse. Mas ele também pode ter um formato riniforme, que é aquele ovário que eu mostrei para vocês lá na parte de ligamentos. Então, o formato riniforme é um formato de rin, já que é um formato de rin tradicional, é um formato de feijão, tá? Então, a gente pode ver o ovário com esse formato assim, ó. Elipsoide. O ovário com o formato riniforme. Esse formato riniforme é o ovário das éguas. Vocês vão ver que as éguas, os cavallos, tem várias exceções na anatomia. Então, aqui é mais um. O ovário das éguas tem um formato riniforme, tem um formato de rinho, tem um formato de feijão. Todas as outras espécies, o ovário vai ter um formato mais elipsoide, ou mais redondinho, ok? Com aqui fotos, fotos não, figuras, né? Olha aqui, ó. De uma porca, que é polímpica, então cheia de vesículazinhas. O de uma vaca e o de uma égua. Olha como da égua é diferente. Ok? Tudo bem? Riniforme. Você tem que lembrar que riniforme, forme significa formato. Rine significa de rin, formato de rin. Só que esse riniforme é um termo que a gente usa pensando no humano, que é o formato do rin humano, que seria o formato do rin do cão, né? Aqui, ó. Formato do rin do cão, riniforme. Só que acontece que em uns animais, isso não existe. O ovário da égua tem um formato que a gente chama de riniforme, mas o rim da égua tem um formato que não é riniforme. Entendeu? Então a égua é toda esquisita. Então a gente vai ver essas exceções. Mas de modo geral, quando a gente fala riniforme, a gente pensa em feijão, tá? Formato de feijão. E aqui é o formato de riniforme. O da porca seria fome. É elipsoide também. Não, o rin não é riniforme, a gente considera elipsoide, ou próximo de elipsoide. Pode ser até um centróide, um elipsoide. É mais redondinho. Alguma dúvida? Não? É claro que se o da égua muda o formato, ele vai mudar muitas outras coisas. E uma das outras coisas que vai mudar é o interior do ovário. Então esse ovário aqui é um formato... Esse ovário tem forma riniforme? Não. Esse aqui é um formato em forma de elipse. Um ovário em forma de elipse. Ele está cortado ao meio. E a gente está vendo aqui, com um desenho esquemático, a gente está vendo várias etapas de desenvolvimento de um ovócio, de maturação de um ovócio, de um folículo. Vocês conseguem ver que nesse ovário, que não é de uma égua, tem estruturas entrando aqui bem no centro, que são de coloração preta nesse desenho. Essas estruturas são vasos, que vão nutrir o seu ovário. Essa região aqui, que tem os vasos que vão nutrir o ovário, lembra? Notem que ele está entrando pelo centro aqui, pelo meio do ovário. Essa região a gente chama de zona vascular. Vascular é porque é a vascularização. Zona vascular. E essa região mais cortical aqui, a gente chama de zona cortical ou zona parenquimatosa. O que é parenquima? Vocês sabem o que é parenquima. O que é parenquima? Vocês já aprenderam isso. Lá na histologia. Oi? Não. O que é parenquima? Parenquima é a parte funcional de um órgão. Então qual é a parte funcional funcional do ovário? A parte funcional do ovário é a parte que produz a célula germinativa. É a parte que produz os hormônios. Então essa parte aqui que produz a célula germinativa, que madurece a célula germinativa, é o que a gente chama de parenquima. Qual é a parenquima de urina? É a parte que filtra a urina. Então todos os órgãos, quando a gente fala que tem um parenquima, eu vi que é a parte que exerce a função daquele órgão. Então no caso de todos os a gente recebe mais, exceto o equino, o que a gente vai ver que no centro dele a gente vai ter uma zona vascular, também chamada de medular, que é no meio, que é onde entram as artérias, vão nutrir esse ovário. E a gente vai ver quanticalmente uma zona parenquimatosa, que é de fato onde estão as células germinativas sofrendo maturação. entenderam isso? Agora olha como o da égua é o contrário. Então só para vocês, deixa eu desenhar aqui porque vai mudar a figura, eu acho que vai perder. Vocês conseguem ver esse desenho aqui ou está fazendo reflexo? Dá para ver. Isso aqui é de qualquer animal que não é a égua. A gente vai ver aqui no centro, artérias, a gente chama de zona vascular. E aqui, e aqui na região do córtex, a gente vai ver as estruturas que de fato fazem a função daquele ovário, produz hormônio, produz hormônio ovócito, que é o que a gente chama de zona parenquimatosa, é o parenquima desse ovário. Agora olha na égua como é diferente. A zona vascular, ao invés de vir para o centro, ela corre no córtex. Conseguem perceber isso? Ela corre na periferia. Então, a zona vascular, ao invés de vir para cá, ela faz isso. E a zona parenquimatosa, que é quem produz, de fato, a célula germinativa, ela está aqui no centro. Com isso, devido a essa diferença dessa arquitetura, devido a diferença dessa anatomia do ovário, a ovulação da égua é diferente da ovulação de todos os outros animais. porque esse animal aqui, pode ser a vaca, pode ser a porta, pode ser o humano, pode ser uma cadela, ela vai ovular aqui, vai ovular aqui, ali para cá, vai ovular aqui, vai ovular aqui, vai ovular em qualquer local do ovário. Já na égua, ela não consegue ovular para cá, porque aqui tem a zona vascular, ela não atravessa ali. Ela vai sempre ovular, liberar o ovulado aqui, nessa fossa, que a gente chama de fossa da ovulação. Na égua? Na égua. Só na égua. Então, a égua, ela só ovula aqui, nessa fossa da ovulação, ou fossa variana. É a fossa onde ela vai ovular. Diferente dos outros animais que a ovulação ocorre ao longo de todo o perímetro, ovular. Entenderam isso? Então, a zona vascular e a zona parenquimatosa, na égua, são invertidas. A zona vascular, ela não é medular, ela é cortical. E a zona parenquimatosa, ela não é cortical, ela é medular. Entendeu? Outra diferença, é o formato. Na égua tem o formato riniforme. Nos outros animais, tem o formato elipisoide, de elipse, né? Circular. Tudo bem? Alguma dúvida aqui no ovário? Não? Daqui a pouco, eu vou passar adiante, mas eu acho que a gente vai acabar revendo isso também daqui a pouquinho. Nenhuma dúvida? tuba uterina. Qual é a função da tuba uterina? Antes de vocês olharem ali, qual é a função da tuba uterina? Quais são as funções da tuba uterina? Passagem. Oi? Passagem. Passagem, né? Transporte, passagem. E é o principal local da fecundação. Então, o espermatozoide, a gente tem na nossa cabeça a ideia de que o espermatozoide vai fecundar um óvulo ali no útero. Na verdade, não. Ele segue, ele passa pela região do cérebro, dependendo de onde ele foi liberado pelo macho. Ele vai passar pelo corpo do útero, vai passar pelo corno uterino, ele vai chegar na região da tuba uterina. Lá na região da tuba uterina, a gente vai ver que a tuba uterina é dividida em três porções. E tem uma porção que é chamada de ampolo, que geralmente é nessa região onde o espermatozoide vai encontrar um óvulo. E ali vai fecundar. Ele vai ficar alguns dias ali e depois esse óvulo já fecundado, né? Vai rolar em direção ao útero para ele sofrer a nidação. Nidação é fixação. Ele vai fixar no útero. Tudo bem? Isso se tudo ocorrer... Bem, então a tuba uterina tem essa função de carrear o espermatozoide, carrear é conduzir. O espermatozoide conduzir o óvulo para ocorrer a fecundação. Então é essa função de passagem. Como que o... Bom, eu já falo para vocês. Vamos partir daqui a pouco e vou falar outras coisas. Forções. Três forções. A mais próxima do corno uterino a gente vai chamar de histino. na sequência a gente tem a ampola e por último mais próximo do ovário a gente tem o infundíbulo. Vou mostrar uma foto aqui. Uma foto não, um desenho. Então aqui, ó, é um corno uterino. Cadê? O corno uterino está acabando aqui. Aqui só aqueles ligamentos que eu falei para vocês. Esse tecido aqui, tudo isso aqui é ligamento. Aqui está um ovário. Esse ovário é de que animal? De equino. De equino, né? O formato uniforme. O formato de equino. É um ovário de equino. E aqui, ó, a gente vê esse tubo saindo. Notem que ele é fininho. Bem, bem, muito fino. Lá na prática é lindo, lindo, lindo de ver. Porque ele é bem bonitinho. Ele é bem fininho. E depois ele vai começando a ficar mais grosso. E olha como ele se abre, ó. Parece uma flor. Ele se abre assim, próximo ao ovário. E às vezes, em alguns animais, a gente consegue ver essa região aqui, ó, que é um infundíbulo, quase que ligado ao ovário, tá? Segurando o ovário. Ele geralmente fica solto. Todo esse percurso aqui é a tuba uterina. Essa porção da tuba uterina que está ligada no corno uterino é o que a gente vai chamar de ístimo, tá? Ístimo da tuba uterina. Onde que começa e onde que termina o ístimo? Começa na tuba uterina. Onde que termina... Desculpa, começa no corno uterino, né? Onde que termina o ístimo? Onde começa a ampola. Mas não existe um limite que a gente fala assim, ó, daqui pra frente é a ampola, daqui pra trás é ístimo. Não, é uma dilatação gradual. Quando a gente vê que está dilatado, a gente vai chamar de ampola. Nas humanas, essa diferença de ampola, de ístimo, ela é mais evidente do que nos animais, tá? Nos animais não humanos. Só que ainda assim a gente consegue ver que tem uma força mais dilatada, a gente consegue ver que aqui é maior, né? É mais largo. E aqui é mais fininho. Então, essa região que é mais dilatada, a gente vai chamar de ampola. Onde que começou a ampola? Não sei onde começou, mas aqui já está mais dilatada, então tem a ampola. E essa região onde ele se abre, finaliza, né, próximo ao ovário, a gente vai chamar de infundíbulo. que no infundíbulo ele vai se abrir, ele vai abrir como se fosse um funil e a gente vai ver esses risquinhos aqui, ó, que são as fímbrias. Fímbrias. O que são as fímbrias? São como se fossem dobras ou digitações que auxiliam na captação desse óvulo que foi liberado pelo ovário. que era o patismo. Então, quando vocês olham aqui um ovulo saindo do ovário, e aqui a gente está vendo a tuba uterina, a gente vê essas fímbrias. Essas fímbrias são essas digitações são os dobramentos da própria parede que auxiliam na captação desse obosto pra esse obosto entrar na tubulterina eu acho que eu não coloquei um slide deixa eu mostrar a foto e depois eu falo de outro top olha aqui que bonito essa partezinha que é o finalzinho do corno do uterino, então aqui começa o tubo uterino, bem fininho bem fininho aqui a gente já está vendo uma dilatação e aqui a abertura, então aqui tem uma abertura isso aqui é a região do infundíbulo junto com as fingres, tá vendo? o obosto que vai ser liberado, ele vai entrar aqui ele vai ser liberado e vai entrar aqui, e vai encontrar o espermatozoide que subiu aqui por que diabos o espermatozoide veio pra cá? oi? por que ele foi pra lá? é simples ele ir pra lá é porque é um caminho longo é um caminho bem longo ele vai sair ali do corpo do útero ou da cérvix ele vai atravessar o corno uterino que é gigantesco vai entrar no ósseo que é minúsculo que é do ístimo da tubulterina vai atravessar a tubulterina por que diabos o espermatozoide faz isso? quem atrai ele pra fazer isso? hormônios hormônios quando é hormônio a gente chama essa atração de quimiotaxia o que que é táxi? táxi alguém te pega pra ir em algum lugar táxi significa condução conduz leva táxi então a quimiotaxia é a condução através de hormônios então eles liberam hormônios ali no ovário que vão atrair esse espermatozoide naquela direção só que essa condução não é feita só por hormônios que mais qual outro motivo o espermatozoide pode ir naquela direção além dos hormônios? temperatura essa região dos ovários é uma região mais quente então ele tende a ir pra essa região mais quente também tá se eu falei pra vocês que a quimiotaxia tem a ver com a questão química hormonal que vai levar atrair aqueles espermatozoides a temperatura qual é o nome? quando a temperatura atrai termotaxia 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 então termotaxia porque a temperatura mais quente tá atraindo aqueles espermatozoides naquela região e tem uma outra coisa também que é bem interessante que é o nadar contra a correnteza existe um fluxo de líquido nessa região que é imperceptível a gente não não existe um abre ali nem um rio passando nada disso mas existe uma secreção saindo dessa direção e indo em direção ao útero o espermatozoide ele é atraído por nadar contra a correnteza é o mesmo que o salmão quando ele sobe a correnteza pro ocular lá em cima qual é o nome dessa característica de nadar contra a correnteza réo r-e-o réotaxia réotaxia então o espermatozoide ele segue em direção à tubulterina através de quimiotaxia termotaxia e réotaxia através da atração pelos hormônios pela temperatura e por nadar contra a correnteza até ele encontrar ali o ovócito onde ele vai fecundar vai ficar ali alguns dias depois esse esse conjunto vai rolar até cair na tubulterina tudo bem? alguma dúvida aqui? olha essa foto aqui que bonita no momento da auguração aqui a gente está vendo o ovário aqui o ovócito o nosso seno ovulado é ovulado e olha quem está aqui esperando a porção mais final da tubulterina justamente para pegar esse esse ovócito e levar para dentro da tubulterina só que notem que eu mostrei para vocês a tubulterina aqui terminando nessa região do infundíbulo só que esse ovócito ele pode ir para cá mas ele não poderia cair ele não poderia vir para cá ou pior ainda isso aqui é uma égua ele ovula aqui não tem problema nenhum mas e se fosse assim no caso de uma vaca e se eu vou lá aqui o que que acontece? isso aqui ele pode cair dentro da cavidade abdominal por que que ele não cai por que que ele não deveria cair por que? isso porque ele tem a bolsa ovariana tudo bem? a bolsa ovariana na maioria das espécies é muito fechada muito fechada ela oclui o que que a bolsa ovariana faz? ela pega esse ligamento aqui ele pega esse ligamento aqui que a mesa só pinge vem para cá pega o ligamento que é o mesa ovário vem para cá a cobra curta que é o mesa ovário vem para cá e aqui ele fecha o contato então esse ovo vai cair aqui ao invés de ele passar por aqui ele vem para cá na bolsa ovariana entendendo? eles tem alguns animais que tem essa como as gatas por exemplo essa bolsa ovariana pode ter pode ter falhas não é falhas é aberturas é então esse ovo pode cair dentro não é o normal mas pode cair na cavidade abdominal e muitas vezes ele pode cair fecundado então as vezes o esperatozoide sobe vai para o duterino e vai fecundar esse cara aqui e esse cara vai e cai na cavidade abdominal o que acontece? gravidez para ovo gravidez o que? e aí? como é que a gente chama isso? gravidez equitópica gravidez equitópica então aquele conjunto do esperatozoide mais óvulos vão rolar e vão se ligar em qualquer lugar vão se ligar na alça do intestino e ali vai começar a gestar geralmente essas gravidez ectópicas elas são raras são inviáveis elas não 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 dão sequência não dá certo mas existem casos de gatas por exemplo que tiveram gravidez ectópica e que foram até o final não é comum 95% das gravidezes gravidezes ectópicas dos humanos não ocorrem na cavidade nada disso porque a via bolso covariana não fecham muito bem ocorrem aonde? na tubuterina mas no caso dos animais domésticos a gente quase não tem gravidez na tubuterina quase não tem geralmente a ectópica vai ser ou na cavidade ou na cavidade não vai ser na tubuterina porque ele vai rolar ali e vai para o covariano dificilmente a gente vai ver ao contrário dos humanos então é isso que serve a bolsa covariana para fechar essa rirãozinha aqui uma foto da bolsa esse daqui é um ovário e aqui ele está envolto por uma bolsa nem dá para ver mas tem uma bolsa em volta dele e aqui é o mesmo ovário só que aqui a bolsa foi aberta foi afastada então essa pinça aqui está segurando essa bolsa tudo bem? ele abriu você está expondo o ovário então para eu ter acesso ao ovário e tocar o ovário obrigatoriamente você tem que abrir essa bolsa é valida quando acontece a gravidez ectópica é porque a bolsa não está fechada o suficiente? é por alguma falha no fechamento ou por ruptura ou por ruptura de um ligamento isso não é comum porque geralmente na verdade não é que não seja comum se isso acontecer geralmente não vai adiante ninguém tem que pensar dentro útero funções do útero implantação que a gente chama de nidação nidação nada mais é do que aquele aquela célula aquele gameta feminino fecundado pelo masculino vai colar vai nidar fixar ali na parede do útero que a gente chama de endométrico que é a parede de terno do útero e ali vão criar vai criar uma comunicação para receber nutrientes para passar hormônios para aquela célula conjunto de células se desenvolver e virar se desenvolver e virar um febre então o útero a função dele é o local de inundação pode ser no corpo uterino pode ser no tubo uterino não interessa desculpa no tubo uterino ou no corpo uterino não interessa dependendo da espécie e desenvolver desenvolver proteger nutrir aquele pet que está em desenvolvimento localização depende muito depende muito em qual estágio você não se encontra então nesse desenho aqui esse desenho é bem legal se eu não me engano ele é do DICE a gente consegue ver uma vaca consegue ver esse pretinho aqui isso aqui é um útero de uma vaca que não está prena e esse daqui é o útero de uma vaca prena então quando eu falo de localização depende muito da condição desse animal da idade desse animal quantas vezes ele já gestou se ele já gestou e se ele está gestando porque quando ele está gestando olha só o útero ele é pequeno mas quando ele está com um feto dentro ele fica gigantesco ele fica maior que o feto porque o feto está lá dentro então ele expande e ocupa boa parte da cavidade então quando ele está com um feto ele está ocupando basicamente a cavidade abdominal do animal então você tem toda uma compressão das estruturas que estão adjacentes quando ele não está gestando ele ocupa a cavidade pélvica e se ele já gestou ou seja o útero dele já cresceu ele retorna ao tamanho só que ele nunca retorna ao tamanho original que ele era antes ele sempre fica um pouco aumentado aí ele vai ficar ali entre a cavidade pélvica e a cavidade abdominal ele vai ficar entre os dois ali tudo bem? alguma dúvida aqui? isso daqui é é muito importante para o médico veterinário as referências que o útero encontra então torçalmente ao útero a gente encontra o reto por isso que uma das formas da gente acessar o que está dentro do útero palpar o que está dentro do útero ou palpar o ovário é através do reto e ventralmente ao útero a gente encontra a vesícula urinária a bexiga e é um dos motivos da grávida urinar com tanta frequência porque ali tem uma compressão em cima da bexiga urinária então nessa imagem a gente consegue ver o reto do animal tudo bem? bem dorsal e aqui o útero isso aqui é o útero por isso que quando a gente faz o exame de toque a gente enfia a mão no reto do animal não é isso que a gente faz? quando a gente enfia a mão no reto do animal o que está para baixo é o útero então quando a gente enfia a mão no reto do animal a gente sente o útero a gente sente os ovários indiretamente porque tem a parede do reto e tem a parede do útero mas indiretamente a gente sente o reto ele é muito elástico a gente consegue estender ele então a gente consegue a gente tem uma certa flexibilidade para mexer com a mão e tentar sentir o filhote tentar tocar no ovário quem tem experiência toca no ovário e consegue ver como é que está o o o o o o período o período do ciclo desse animal então consegue sentir palpar ver o tamanho do ovário seu ovário está pequenininho seu ovário está grande se já ir para fazer produtivo ou não se ainda está muito nova se já tem folículos ali amadurecendo tudo isso dá para sentir não diretamente sem os olhos a gente só é claro pode fazer o ultrassom também transretal a gente enfia o ultrassom ali no reto e também consegue ver através mas também dá para palpar da mesma forma também dá para sentir o pé dá para sentir dá para ver onde é que está a cabeça do pé dá para ver onde está qual é a posição que está o pé dá para ver qual é a idade gestacional nessa nessa do desenvolvimento desse pé ok então essa 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 referência reto dorsal ou útero é muito importante para a gente e ventral e bexiga justificando porque que esses animais urinam tanto porque imagina o peso da gravidez o peso do pé comprimindo aquela bexiga isso a gente vai ver nos humanos também nas mulheres né porque a bexiga que é pequena vai ficar menor ainda então vai ficar qualquer coisinha de urina que vai ter ali ela vai precisar ejetar porque está comprimido alguma dúvida alguma dúvida nessa figura aqui ó onde que fica a bexiga a bexiga está aqui ó essa bolinha aqui ela pode estar aqui vazia ou cheia um pouquinho mais um pouquinho mais cranial vocês vão ver que a bexiga quando ela está lá no anatômico vocês vão ver que quando ela está vazia e ainda mais informal ela dá uma retraída ela fica mas no animal normal ela é um pouquinho maior mas também não é muito grande não ela é maior não é não se compara com o que ele for eu nem gosto de colocar esse esquilão aqui porque esse aqui é um moteiro de um humano tá geralmente eu evito colocar coisa de humano mas ela essa figura representa bem as camadas do útero depois eu vou tirar uma foto pra ver com essa figura porque eu não achei nenhuma na internet que mostrasse também mas o útero tem três camadas uma mais interna essa mais interna a gente vai chamar de endométrio que é uma camada lucosa esse endométrio que se prepara pra receber se prepara pra lidar aquele embrião pra fixar ali aquele embrião e desenvolver ele então a gente vê que quando a a mulher menstrua a gente não fala que é o endométrio que tá descamando não é isso? porque o endométrio tava preparando 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 pra engravidar não engravidou menstruou aí o endométrio vai descamar liberar tudo aquilo por isso sangue também um dos motivos liberar tudo aquilo e depois vai iniciar um novo ciclo então o endométrio ele se prepara pra isso a gente vê algumas diferenças no endométrio dos animais a gente vê nos culminantes uma das regiões chamadas carúnculas depois a gente vai ver melhor a gente tem a parte muscular lembrando que como quase todas as outras vísceras elas apresentam músculo no interior intestino lobaço que é o músculo interior a bexiga então aqui o útero não seria diferente e o útero a parte muscular do útero o músculo é miô da mesma forma que existe miocárdio aqui existe miométrio porque eu falei pra vocês que o métrio é o útero então a parte muscular é o miométrio e existe o revestimento seroso que envolve aquele útero então é a superfície daquele útero que é o que a gente chama de perimétrio que é o que envolve olha como é diferente o útero das mulheres humanas enquanto o útero de um animal não humano é assim você já tem os fornos uterinos o útero das mulheres é assim é a tuba uterina naturalmente já fechado a tuba uterina vai sair aqui e vai botar com o ovário o úterinho sai aqui e no caso das mulheres aqui entendendo? a gente fala que o útero das mulheres que eu falo aqui eu não falo de uma bexiga urinária piriforme de que? de piriforme pirâmide? não briguete? não de piriforme de pera? de pera não é de pera naturalmente tudo bem? porções do útero alguma dúvida daqui? porções do útero vamos pensar agora só nos animais não humanos obviamente corno uterino porque nos humanos a gente não iria ver corno uterino corpo do útero e cérvix ou colo uterino o corpo está com câncer no colo do útero é cérvix tá? então a gente vai pensar em cérvix cérvix precisa escrever cérvice o c e no final não está ali errado não, tá? a gente fala cérvix mas poderia ser cérvice sem problema ok? então aqui o útero começa aqui o útero é só o que está em amarelo o restante aqui não é útero é vagina e vestibula e vulva é o que está em amarelo essa porção mais muscular eu vou mostrar parte por parte mas essa porção aqui é o mais muscular que em alguns animais é bem longa e em outros animais é bem curtinha é o que a gente chama de cérvix a cérvix ela termina e se abre no corpo do útero que também pode ser um corpo grande ou pode ser bem pequenininho e logo depois esse corpo do útero se bifurca formando dois cornos dois cornos uterinos dois prolongamentos uterinos então às vezes a gestação dependendo da espécie pode ser feita pode ocorrer como no caso da porca por exemplo aqui nos cornos uterinos ou a gestação pode ocorrer no corpo do útero então ela pode ocorrer nos dois lugares esses animais que tem muitos gigantes vão ocorrer no corpo uterino tudo bem? mas você falou que a cor acontece não no corno? no corno uterino o corno uterino bem bonitinho com o mar e o suco é o tímido lembrem que eu falei do ligamento intercornual ligamento intercornual e esse ligamento aqui não sei se vocês conseguem entender esse desenho esse desenho aqui é de um útero de uma vaca vaca ruminante e aqui a gente está vendo um corno lá na prática vocês vão ver melhor e outro corno uterino é porque o corno o útero das vacas o corno uterino ele dobra sobre si mesmo ele faz isso aqui ele não é assim como o da égua sabe? o da égua eu acho que nesse desenho aqui vai dar pra ver melhor aqui ó o da égua o corno faz isso daqui e se abre como se fosse um Y como se fosse o assim no Yellowstone o símbolo do Yellowstone agora o das vacas ele não se abre assim mas aqui é uma ilustração ele na verdade ele é redobrado ele é todo dobradinho tá? por isso que nessa figura aqui a gente está vendo esse dobramento ele parece que está um pouco esquisito mas ele é assim mesmo e aqui entre um corno e outro corno a gente vê essa prega então imagine aqui o dedo o dedo aqui o corpo do útero aqui um corno aqui outro essa prega que a gente tem aqui entre os dois dedos é a prega intercornual é a prega entre os cornos tudo bem? essa prega aqui essa prega aqui é interessante porque às vezes a gente enfia a mão no reto do animal e vai fazer uma inseminação alguma coisa e a gente pode inseminação não porque inseminação a gente segura na cérebro mas a gente vai fazer algum outro procedimento que a gente precisa sustentar o útero a gente pode segurar aqui nessa região do ligamento intercornual uma referência você tem a mão localizar o ligamento para tentar sustentar esse útero ali as vacas possuem dois ligamentos intercornuais um que a gente chama ligamento intercornual dorsal e ventral por isso que aqui está mostrando esse e esse daqui um espaço entre eles os pequenos fulminantes só tem um ligamento intercornual então está na dúvida se é um bezerro ou se é uma ovelha é só ver o ligamento intercornual tudo bem? na égua não tem não tem sabe assim sei olha que bonito isso daqui isso aqui é a cérvix é a cérvix o que é a cérvix o corpo uterino eu pulei o corpo uterino não vai ter nada digno de nota aqui para a gente ele é um espaço e ali no corpo uterino vai se bifurcar formando o corpo uterino então eu passei deixa eu voltar só para vocês entenderem voltar não e aqui um pouquinho adiante aqui está esquece isso aqui aqui está a cérvix aqui está o corpo uterino que na porca é bem pequitico até porque os filhotes não vão ser gestados aqui eles vão ser gestados aqui e aqui está o corno uterino e aqui está o ovário então o corno uterino não tem nada digno de nota que eu preciso falar para vocês nesse momento e eu passei direto para essa região super muscular aqui que é a região da cérvix ou região do colo tudo bem vou voltar aqui olha que interessante essa região da cérvix cérvix é uma região muito muscular muito forte ela é forte por vários motivos porque quando a fêmea não está no período reprodutivo ela fica fechada justamente para não entrar nada para não entrar uma sujidade para entrar sujeira para entrar bactéria e no período reprodutivo o período que ela vai permitir a reprodução essa cérvix se abre e permite a passagem de sêmen e depois ela se fecha de novo então ela se fecha quando está gestando o filhote justamente para o filhote não cair porque ali é a passagem do parto ali faz parte do canal do parto então essa cérvix ela é extremamente muscular quando a gente aperta no útero a gente vê que a parede quando a gente vê por fora a gente aperta a gente vê que ela é forte ela é bem muscular até para cortar ela é mais difícil ela é bem grossa e aqui a gente consegue ver que na porca e nos fulminantes essa cérvix tem ainda estruturas que vão auxiliar ainda mais no fechamento do lúmen todos os animais fecham o lúmen da cérvix só que na questão da porca ela tem essas almofadinhas aqui que a gente chama de pulvinos pulvinos da cérebro que são pulvinos cervical esses pulvinos são como se fossem bolinhas abofadinhas que se interdigitalizam aqui ó então aqui eu tenho pulvinos aqui eu tenho outro aqui eu tenho um aqui eu tenho outro esse intercalo então quando ela fecha esses pulvinos auxiliam a fechar com mais propriedade entendeu? já no caso dos ruminantes independente se é pequeno o grande ruminante a gente tem esses anéis da cérvix então são anéis circulares como se fossem um anel mesmo circular que auxiliam no fechamento dessa cérvix os outros animais domésticos pelo menos como a cadela como a égua não apresentam esses anéis a cérvix ela é lisa ela não tem com vinho ela é lisa só que ainda assim ela se fecha quando tem que fechar tá? alguma dúvida aqui? não? pulvinas pulvinas nas porcas só nos ruminantes a gente vê os anéis só e nos outros a gente vê umas linhas longitudinais anéis da cérvix ou anéis eficaz aí vai o que diferencia às vezes um pequeno ruminante de uma de uma vaga que é o número de anéis você vai ver uma vaca quatro anéis o pequeno ruminante a gente vai ver mais mas não monto por isso não tá? é grave que tenha anéis na série dos ruminantes ainda pode a gente vê esses pulvinos é uma prática dá pra ver bem quando tá fechado tá fechado não abre você já viu quando uma mulher tá grávida que no ultrassom mede a profundidade do colo o que é a profundidade do colo? é isso daqui ó profundidade do colo porque com o passar do tempo esse útero vai expandindo 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 e naturalmente a série que vai sendo comprimida vai diminuir o tamanho se ela tiver muito rasa muito fininha qual é o risco de ter um parto prematuro então a passagem ali do feto então por isso que a gente mede a profundidade dessa dessa série profundidade desse colo se ele é profundo ele permite segurar aquele feto que o nosso tempo gravidez gemelar por exemplo tem uma pressão muito grande então é comum ter uma preocupação com essa profundidade do colo em alguns casos só que são não é o tempo todo que a gente vê isso mas em alguns casos principalmente em gravidez gemelar de humanos isso a gente vê o colo muito fininho e corre o risco de ter uma gravidez prematura muito muito prematura então a médica vai lá e faz uma circulagem passa o fio obstruindo esse orifício aqui para impedir que esse parto ocorra com tanta a circulagem do ósseo do útero para impedir que esse parto ocorra de forma prematura no caso dos sumirantes sim tudo bem alguma dúvida aqui eu falei de ovário falei de tubo uterino falei de cor no uterino o corpo uterino não falei mas eu passei reto falei de acérmicos agora a gente terminou a parte de útero então eu falei de ovário tubo uterino e útero agora qual é a próxima próxima porção a vagina quando a gente pensa em vagina é intuitivo a gente pensar que é o que leva até o útero só que nas humanas a vagina é praticamente tudo nos animais domésticos existe uma porção chamada de vestígula da vagina que é bem longa então a gente tem que considerar como sendo uma outra porção no caso dos humanos não considera no caso dos humanos considera que o vestíbulo da vagina ele é tão curtinho que ele é praticamente junto com a curva é quase que um ângulo esquerdo o vestíbulo da vagina então cuidado com vocês lerem a primeira porção então que a gente vai falar que é logo depois do útero é a vagina a vagina ela tem uma função dupla ali primeiro vagina olha que interessante isso outra coisa que a gente tende a intuitivamente falar errado a vagina serve para urinar? não não né intuitivamente não sei se para vocês seria assim mas para mim seria intuitivamente eu falaria que a vagina ia servir para urinar mas na verdade a vagina é o limite onde vai sair a urina a urina vai toda a urina vai sair ali termina a vagina então a urina em situações normais não vai para a vagina ela vai para o vestíbulo da vagina então o vestíbulo da vagina tem uma função de urinagem função na passagem da urina no caso da vagina não a vagina compõe assim como a cervix também o canal do pato o que é o canal do pato imagina o filhote o filhote está sendo gestado agora ele vai nascer o canal por onde ele está nascendo é o que é chamado de canal do pato então nesse canal do pato às vezes a gente tem uma obstrução às vezes a gente tem algum problema é o caminho por onde esse filhotinho vai nascer alguma dúvida? é um órgão copulador então temos o macho vai alcançar a região da vagina vai passar pela região do vestígio e vai alcançar a região da vagina e os limites isso aqui é importantíssimo ele começa no ócio externo do útero que é esse daqui ou seja é onde a cervix iniciou e termina nesse orifício aqui ó que é o ócio externo da uretra gravem bem que eu estou falando uretra eu não estou falando ureté que depois vocês vão confundir isso lá na aula de urinário que eu vou voltar a falar disso de novo existe o ócio do ureté que é o ócio ureteral e aqui é o ócio externo da uretra então o que é a vagina nessa peça nessa peça a vagina vai daqui até aqui isso daqui é a vagina aqui já é vestíbulo da vagina e o que delimita o que a gente considera como limite é exatamente onde tem a abertura do sistema urinário que é o ócio externo da uretra é onde começa a sair onde sai a urina então aqui numa outra uma outra imagem essa imagem vocês já conhecem aqui a gente tem o reto aqui a gente tem a bexiga e aqui a gente tem o útero notem que aqui é a região da cervix e aqui ó vagina, vagina, vagina vagina, vagina, vagina vagina, vagina aqui aonde a bexiga tá se abrindo é onde deixa que você vagina e vira o vestíbulo da vagina tudo bem? entenderam isso? antes de passar adiante eu não sei se eu coloquei isso na aula mas eu vou mostrar aqui porque talvez eu não tenha colocado aqui é a região da cervix só vendo que a cervix tem uma protuberância pra dentro da região da vagina uma massa muscular e é como se ela fosse como se ela terminasse já no interior da vagina talvez eu coloque eu não lembro se eu coloquei isso na aula mas eu vou já comentar aqui essa parte aqui é uma porção vaginal da cervix entendeu? ali é a cervix só que ela tá sabendo dentro da vagina como se ela terminasse já no interior do mundo da vagina essa bolinha aqui ela pertence a cervix é uma parte muscular lá na prática dá pra ver muito fácil ela é uma porção da cervix que tá dentro da vagina e aqui em volta forma um fundo de saco cego onde quando eu vou fazer a inseminação artificial nesse animal eu enfio a palheta ali dentro pra liberar o sêmen e as cegas eu coloco a mão no reto e com a outra mão eu coloco a palheta eu não tô enxergando onde eu tô colocando essa palheta e essa palheta tem que entrar nesse ósseo aqui pra eu liberar o sêmen ou dentro da cervix ou lá no corpo uterino só que quando a gente enfia a palheta é natural quem não tem experiência ficarem batendo aqui que é um fundo de saco cego a gente fica batendo no lugar errado essa região onde fica batendo que é aqui é chamada de fórmix vaginal o fórmix da vagina alguma dúvida? é o espaço que fica no entorno da porção vaginal da cervix imagina assim aqui ó é cervix onde eu tô a cervix ela termina aqui ó isso aqui é a cervix é um tubo tá? ao invés da cervix terminar aqui e aqui nessa linha com essa vagina ao invés dela terminar aqui e aqui com essa vagina ela termina aqui ó entendeu? então esse tubo aqui que é a cervix tem um buraquinho no meio um buraquinho no meio que é o ócio externo do útero só que quando a pareta vem é natural as pessoas ficarem aqui ó que é a região do fórmix no fundo do fórmix eu vou te mostrar primeiro uma outra foto depois eu volto naquela tá vendo isso daqui isso daqui tem um orifício esse orifício aqui é o ócio externo da ureta daqui pra cá imagina daqui pra cá é o vestíbulo da vagina então eu vou voltar naquela outra imagem qual a imagem? essa ou essa? opa não é essa essa pode ser mais aqui ó aqui é vulva tudo bem? aqui é um orifício que é o ócio externo da ureta aqui começou vagina 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 aqui é a região da cérvix que a gente é o ócio externo do útero no buraquinho da cérvix então vagina é daqui até aqui útero é daqui até aqui tubuterina é daqui até aqui e aqui é o varo aqui é vagina e aqui vestíbulo da vagina entendeu? deixa eu mostrar nessa outra imagem aqui aqui ó vulva aqui vestíbulo da vagina encontrou esse orifíciozinho onde sai a urina que é o ócio externo da ureta ele deixa de ser vestíbulo da vagina e aqui vira vagina imagina e aqui começa a região da cérvix vamos ver que já é outra aqui tinha uma outra foto eu não mostrei aqui ó eu só vou ligar da cérvix com a cérvix fechada e com a cérvix aberta a cérvix vai estar aberta em algumas situações muito específicas ou no parque ou no pós-parque naturalmente relacionado ao parque ou no período reprodutivo dela quando a cérvix está no cio então ela permite a abertura ela abre essa cérvix relaxa essa musculatura para permitir a passagem para ocorrer a reputação então nessas situações que a cérvix vai estar aberta agora é muito comum a gente ver em cadelas por exemplo no período menstrual menstrual não é eu em torno do cio menstruação não tem nada a ver com o cio não tem nada a ver tem ou não tem? não não tem nada a ver na menstruação é quando a mulher está no período fértil ou não? não e no cio está no período fértil ou não? não então a única semelhança ali é uma questão que a gente vê aquele líquido né? mas o ciclo está em outra parte não tem nada a ver os animais domésticos eles não menstruam eles entram no cio quem menstrua são alguns cuidados inclusive o humano é muito comum a gente ver uma cadela é vocês vão ver isso na clínica é uma cadela que entrou no cio e algumas semanas depois apareceu na clínica prostrada sem comer com febre ou com cavidade abdominal gigantesca o que aconteceu aqui? isso é comum entrou no cio o cio acabou e logo depois aparece doente aí você vai fazer um ultrassom e ela está com piometra o que é piometra? piometra é infecção do uterino por que que era infecção do uterino é relacionado no pós-cio porque no cio ela abriu o cérvix então ela permite a passagem de bactéria então entra uma sujidade entra uma bactéria aí depois ele fecha o cérvix só que a bactéria que passou passou e ali ela vai proliferar aí existe a piometra aberta fechada se for aberta a gente vai ver saindo pulso pela vulva sai pulso pelo canal ali se for fechada é porque o cérvix está completamente fechada aí é pior ainda porque não sai aí aquele negócio vai aumentando de tamanho vai aumentando de tamanho e pode até romper uma bolsa de pulso né é cirúrgico 100% cirúrgico e a gente vê isso muito por isso que a amnésia é importante a gente sempre pergunta a galera ela tá entrou no cio quando tá entrou no cio a gente fala entrou no cio duas semanas três semanas atrás ah então aí você já começa a relacionar aqui geralmente na questão do cio o cérebro que sabe pode entrar alguma coisa e ele pode correr pelo metro tudo bem? o que é vestíbulo? o que é vestíbulo? você já sabe? muraco entrado entrado vestibular entrado vestibular entrado é vestíbulo da vagina tá vestíbulo é a primeira porção ali até chegar no ósseo externo da uretra então onde começa o vestíbulo? no ósseo externo da uretra porque foi quando a gente terminou a vagina e onde termina? na vulva vulva são aquelas duas trégras aqueles dois lábios vulvares que a gente vê externamente ok? é eu lembro que o luto mas é o portado da crota se tiver uma questão a gente chama de vulva ou pode ser tipo lábios maiores não nos animais a gente não vai ver essa questão de maiores que nós que a gente vê no humano é lábios vulvares vulva é um conjunto dos dois lábios vulva então se eu mostrar pra vocês isso aqui ó isso aqui é uma vulva a gente vê a vulva entumecida né no animal com o cio a gente vê é um vulva é vulva é o conjunto formado por dois lados vulvares unidos dorsalmente e ventralmente dorsalmente próximo do ânus a gente chama de comissura vulvar dorsal e ventralmente oposto a gente chama de comissura vulvar ventral e lá na comissura vulvar ventral a gente vê esse cara aqui que é o clitóris qual é a função dele? oi? qual é a função do clitóris? qual é a função? trazer bom essa é a função fica na comissura vulvar ventral e ali no clitóris ele é homólogo a qual é a estrutura do homem ou do macho a glande do pênis então ele tem a mesma é a mesma formação da glande do pênis e do clitóris da mesma forma que na glande do pênis existe um prepulso no clitóris também existe um prepulso o prepulso do clitóris da mesma forma que a glande do pênis fica entumecida fica aumentada de tamanho ali no na glande ali no clitóris também vai ficar entumecida também vai ficar aumentada de tamanho quando está no momento reprodutivo ali então o que a gente vê aqui lábio vulvar direito lábio vulvar esquerdo comissura vulvar dorsal que é próximo ao ânus comissura vulvar ventral que tem essa bolinha aqui ó aqui a gente não consegue ver direito que é o clitóris mas nessa foto aqui dá pra ver bem o clitóris aqui é de uma vaca não, desculpa de uma época clitóris é sempre uma comissura vulvar ventral e há espaço entre o lábio vulvar e o outro lábio vulvar esse espaço a gente chama de rima vulvar na mesma forma que existe a rima labial ou a rima salpebral existe a rima vulvar tudo bem? alguma dúvida aqui? então recapitulando ovários a gente falou da diferença de ovários na égua e nas demais espécies no formato a gente falou onde que ocorre a ovulação na égua na fossa da ovulação fossa ovário a gente falou da bolsa ovárica quem compõe a bolsa ovárica a gente falou dos ligamentos que sustentam todas essas estruturas a gente falou da tuba uterina com suas três funções ischimampola e infundíbulo a gente falou dos cornos uterinos que na verdade é uma bifurcação do útero a gente falou do corpo uterino que antes de bifurcar da cervix que é aquela parte bem muscular não que o resto não seja muscular mas ali é bem forte a gente falou dos pulvinos da cervix e dos anéis no caso dos fulminantes a gente falou da porção vaginal da cervix a gente falou do fórnix da vagina que é aquele espaço que fica em volta a gente falou da vagina que é delimitada pelo ósseo externo do útero e pelo ósseo externo da uretra a gente falou do vestíbulo da vagina essa aí é com gândulas secreções nessa região justamente para lubrificar a gente falou do vestíbulo da vagina que é a entrada limitada pelo ósseo externo da uretra e pela vulva e a gente falou da vulva que é composta pelos lábios pelas comissuras e da comissura ventral a gente vê o pitóris que é aquela coisa relacionada a prazer hímen tem hímen tem hímen tem um órgão vestigial que eu nem gosto de falar mas existe um vestígio uma preguinha que é diferente do hímen que a gente vê nas mulheres que seria uma barreira ali nesses animais a gente vê uma prega um vestígio onde não tem nada seria o hímen que é próximo do ósseo externo da uretra alguma dúvida? não? não? foi? tanto no vestígio quanto na vagina a gente tem que fazer isso? vulva vulva mais alguma dúvida? tirei agora não? não tem? então a gente finaliza aqui essa aula gente se tiver alguma dúvida vocês fiquem à vontade Massa vorossa nossa Rose B B r isso você l você